Música Beleza galera, voltamos aí então, você que tá em casa, tá me ouvindo na cozinha da tempo de voltar correndo pra sala, né? Que você tá me assistindo, vamos lá todo mundo, pessoal que já tá preparado, posicionado. Olha só, professor tinha parado aqui com vocês, tá? Pra quem tá perdido aí, sou professor de química, essa já é a nossa terceira aula da noite, tivemos um intervalinho rapidinho de 10 minutos. Não esqueça, faça a inscrição no canal pra você ficar sabendo todas as novidades, o que acontece aqui no Aula ao Vivo. Então entra no YouTube, vai lá, Aula ao Vivo, registra, faz a inscrição no canal e também não esquece, é claro, dá aquele like pra nós aí, toda hora. Vai lá, curtindo, like, 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 a gente agradece. Aliás, pelos likes, né, já chegaram alguns recados aqui, eu vou ler rapidinho. Pessoal pediu um salve, um abraço, então vamos lá. Pra Larissa, vamos lá, pessoal, ei Larissa, ei, é, vamos lá. Pra Lucilete também, do Ceará, olha a rapaz lá do Ceará, Ceará, né? Garupaba tem a Kathleen, tem a Karine de Floripa, aqui de Floripa, a Manezinha assistindo também. Olha só, a Gabriele de Criciúma, o Johnny de Rio do Sul, o Alexander de Erechim, mas bate aí lá, Erechim, né? Então olha só, e o Márcio Santana de Campinas. Beleza, pessoal, então dá um like aí vocês também, que receberam um salve aí da galera que tá assistindo a aula aqui ao vivo com a gente. E você aí em casa também acompanhando. Olha só, na classificação dos átomos, tem um assunto muito importante pra você, que é essa parte aqui, ó, átomos isótopos. Oxã, o que é um átomo isótopo? O que são átomos isótopos? Primeira coisa, pra você não esquecer, ó, faz aqui, destaca a letra P, faz um círculo, né? Pinta de rosa, muda a cor, faz alguma coisa em letra P. Então olha só, átomos isótopos, átomos com massas diferentes, porém apresentam o mesmo número de prótons. Lembra? É o próton que identifica o elemento químico. Então tá aí, ó, próton, hidrogênio, número de prótons 1, hidrogênio, número de prótons 1, número atômico, aqui também 1. Por isso que todos são chamados de hidrogênio. Oxã, mas tem um número diferente ali. Isso aqui é a massa, massa 1, massa 2 e massa 3. Tanto é que chamam isso aqui de prótio, deutério e trítio. Maior quantidade é o prótio, o mais abundante, tá? Deutério já tem bem menos e quase nem existe aqui o tal do trítio. Mas também existe, mas é bem pouquinho mesmo, tá? Então esses três aí constituem o quê? Os isótopos do hidrogênio. Por que que são isótopos? Porque todos têm o mesmo número de prótons, pertencem ao mesmo elemento químico. Por isso que tem o carbono 12, o carbono 13, o carbono 14. É a mesma coisa que isso aqui. Então aí prótio, o deutério e o trítio. A primeira classificação então dos átomos. Os átomos isótopos. Depois disso aí, atenção, isóbaros. Oxã, eu vou lembrar de quem dos isóbaros? Olha a letra A. Faz um símbolo no A aí, um asterisco em cima do A, circula o A. Pinta o A de verde, amarelo, não sei, mas destaca o A. Porque o A na química é o símbolo da massa. Então não esqueça, massa, átomos diferentes, porém apresentam o mesmo número de massa. O Champortix falou que são diferentes. Porque olha só, argônio, um gás nobre, e cálcio, um metal alcalino terroso, lá da família 2A. Então se você olhar aqui, os dois átomos são diferentes. Só seriam iguais se fossem isótopos. Mas note aqui, vestibular, número atômico do argônio, 18. Número atômico do cálcio, 20. Então eles não são isótopos. Mas tem algo em comum. O que eles têm de igual aí? Massa 40 e massa 40. Por isso são classificados como isóbaros. Então aí os isóbaros não pertencem ao mesmo elemento químico. Claro, argônio é uma coisa, cálcio é outra coisa. Próximo aí para você que está acompanhando. Atenção, olha só. Átomos isótonos. O que são os isótonos, Champortix? Olha o N aqui, circula ali o N. Mesmo número de nêutrons. Átomos diferentes. Com o mesmo número de nêutrons. Olha o exemplo que foi colocado aqui. Letra B. O Champortix, quem que é o B? Boro, não esqueça. Então aqui você tem o boro. E aqui você tem o carbono. Se você olhar, número atômico 5, número atômico 6. Aqui deu 11, aqui deu 12. O cara olha agora e diz assim, Xã, não entendi nada, não vi nada igual aí. Um é 6, outro é 5. Um é 11 e outro é 12. Quando você não vir nada igual, acha que não tem nenhuma relação, cuidado. Pode ser que tenha. Às vezes não tem mesmo. Mas, em todos os casos, você pode fazer uma continha. Olha só, pessoal que está acompanhando aí, atenção. Letra B do Boro. O que aconteceu ali? Número atômico 5 e a massa, tanto faz, na parte superior ali, 11. Lembra, a fórmula da massa é dada por A, é igual ao P ou OZ, que tanto faz, mais N. Se você substituir isso aqui, quanto que vale a massa? 11, não é isso? Então, a massa é 11. E os prótons, Xã, 5. As cargas positivas que estão no núcleo atômico, 5 positivo. Então, só falta agora achar o N. O vestíbulo, o que eu vou fazer aqui agora? É só você fazer a diferença. 11 menos 5 vai fechar quanto, então? 6. Então, 6. É isso aí, ó. Para você que está em casa, então, ó. N igual a 6. Para vocês aqui também, ó. A mesma coisa, você pode fazer para o carbono. Fazendo a diferença, ó. 12 de massa menos 6 dos prótons, N nêutrons é igual a 6. Ou seja, os dois, tanto o boro quanto o carbono, tem um número de nêutrons igual a 6. Não pertencem ao mesmo elemento químico, porque são átomos diferentes. Mas o número de nêutrons é o mesmo. Por isso, são chamados de átomos isótonos. Então, há outra classificação aí para você. Também existe uma que de vez em quando aparece, se aparecer para você, que são os átomos, atenção, isoeletrônicos. Oxã, o que são os átomos isoeletrônicos? São átomos com o mesmo número de elétrons. Então, átomos isoeletrônicos são os átomos com o mesmo número de elétrons. Só para você lembrar que também existe isso aí, essa classificação. Então, isoeletrônicos, mesmo número de elétrons. Passando isso aqui, Vestiba, atenção, vou fazer alguns exercícios que são importantes para você fixar o que nós vimos até agora. Então, a primeira coisa aí, vou dar um tempinho para você olhar e pensar aqui. Classificação dos átomos. O primeiro exercício diz assim, determine o número atômico e o número de massa dos átomos A e B, que são isóbaros e apresentam a seguinte representação. Então, para quem está ruim e não está enxergando aqui direito, por causa da letra, o professor vai fazer aqui no cantinho, vou passar o que está escrito aqui, para nós descobrimos o número de prótons, que é o número atômico, e o número de massa desses dois átomos. Então, a primeira coisa, quando você ganha um exercício desse, muitas vezes você não ganha isso aqui embaixo. Então, isso aqui é uma forma para você organizar o seu raciocínio, porque não é um cálculo difícil. Mas o cara fica perdido, A, não sei o que, não consegue tirar os dados e não acha as relações entre os dois. Então, primeira coisa, quando for trabalhar com esses exercícios, coloque um átomo ao lado do outro. Fica mais fácil para você anotar e visualizar aqui. Então, por exemplo, como está ali embaixo, A e B, é isso que nós vamos colocar aqui no quadro agora. Então, tem o átomo A e o átomo B, e ele passou as informações importantes aí para você. Então, o átomo A está aqui. Já fiz o A aqui maior para todos enxergarem, você que está em casa agora, deitado no sofá acompanhando a aula, dá uma olhadinha aqui. Átomo A, massa, 5X. Oxê, quanto vale o X? Não sei, vamos descobrir ainda. 5X. E aqui, número atômico, 10 mais X. Então, 10, é 10 mais X? É, 10 mais X. Então, beleza. Aqui embaixo, o professor escreveu 10 mais X. Depois, vou pegar o átomo B. Atenção para o átomo B. Olha só, olha só. O átomo B tem uma massa 4X mais 8. Então, 4X mais 8. Está aí, olha só. E aqui embaixo, 11 mais X. Professor, o que eu vou fazer agora? Primeira coisa, a principal dúvida é essa. Quanto que vale o tal do X? Eu não sei. Porque se você soubesse quanto vale o X, ficava muito mais fácil para você resolver isso aqui. Mas essa informação ele deu para você começar pelo menos. Olha só. Ele diz assim, esses átomos, que são isóbaros? Ô, Vestiba, se são isóbaros, o que eles têm em comum? O que eles têm igual aí será? Mesmo o quê? Mesma massa. Perfeito, é isso aí. Então, você que está em casa também entendeu. É a mesma massa. Eles são isóbaros. Então, essa parte aqui, olha, é a massa. Pronto. Se falasse que eles são isótopos, era só igualar esses dois aqui embaixo. Mas ele falou que são isóbaros. Então, eu sei que 5X é igual a 4X mais 8. Vestiba, se você fez isso aí, metade do caminho está andado. Que é a parte mais complicadinha. Você já descobriu. Então, 5X é igual a 4X mais 8, porque são isóbaros. Então, posso até colocar aqui, isóbaros. Então, coloque aí você também, isóbaros. E aí, Xa, agora faz a continha, né? Então, vamos lá. 5X é igual a 4X mais 8. Separa o que tem X para um lado. Já vai para um lado e X e X, né? Então, 5X menos 4X é igual a 8. Ô, Vestiba, 5 menos 4. Pelo amor de Deus, vai errar aqui, né? Isso aqui vai dar X, né? Então, sobrou um X para você. X é igual a 8. Terminou, Xa? Calma, ainda não. Cuidado. Falta você colocar o valor de X para descobrir quanto que é isso. Mas agora é fácil, né? Pega esse X aqui, ó. Traz para cá. 5 vezes 8, ó. No lugar do X vai colocar 8 ali. Vai dar quanto, então? 40, não é isso? Então, a massa do A é 40. Depois, vem para o B aqui, ó. Quanto que vale? 8, ó. 4 vezes 8, não vai errar a tabuada aqui, né? 4 vezes 8, 32. 32 com mais 8 dá quanto? 40. Xa, eu precisava calcular isso aqui. Nem era necessário, eles não são isóbaros. Mas é claro, tirar a prova real para ver se está certo mesmo, né? Então, aqui vale 40 também. Eles são isóbaros. Já tinha que ser o mesmo número antes. E aqui embaixo, 10 mais X, ah, X valeu 8. Então, isso aqui vai dar 18. E aqui embaixo, 11 mais 8, isso vai dar 19. Então, número atômico do B, 19. Número atômico do A, 18. Massa 40 e 40, porque eles são isóbaros. Galera, tranquilo para vocês essa parte? Qual que é o detalhe aqui? Descobrir o que é isóbaro. Se você descobrisse o que é isóbaro, fica tranquilo que não tem erro. Próximo exercício aí. Vamos lá, professor, agora. Cadê a minha caneta? Ela está aqui. Olha só. Esse exercício é parecido. Ele vai falar para você que X é isótopo do cálcio e isótono do potássio. Portanto, o seu número de massa é igual a... Então, vamos lá. Você vai descobrir agora o número de massa. Enquanto eu apago o quadro, vai fazendo aí. Você que está em casa também, sentado no sofá, tranquilo, descansando. Uns estão comendo, tomando café, assistindo a aula. Vai lá, meu filho. Faz aí também. Deixa o café de lado. Aquele pão com margarina, larga do outro lado. Aí começa a resolver exercício. Vai lá. Faz aí você também que o pessoal aqui está fazendo. O pessoal aqui já está gabaritando. Está acertando, inclusive. Já estou até ouvindo a resposta. Vamos com calma. Olha só. Primeira coisa aqui. Se X é isótopo do cálcio, qual é o número atômico do X? É isso que ele está perguntando. É isso que a gente está fornecendo para você. Galera, isótopo é o mesmo número do quê? Lembra ou não? Prótons. Isso aí. Ouvi bem. Aposto que você em casa também respondeu certo. É o mesmo número de prótons. Então, eu já sei. Cálcio está aqui. Número atômico 20. Olha o 20 aqui embaixo. E a massa do cálcio? 40. O X é isótopo. Então, esse número aqui, que é o 20, vai chegar aqui para o X. Pronto. Oi? Ah, é 41. Desculpa, errei a massa aqui. Muito obrigado. Veja como eles estão ligados. Eu fiz até de propósito para ver se ninguém ia anotar. Muito obrigado. Muito obrigado. Aposto que você em casa também falou. Pois é, está errando esse jegue. Aí não acerta. Então, olha aqui. 41. Pronto. Então, número atômico 20 e uma massa 41. Então, o número atômico aqui você vai ter é o mesmo porque são isótopos. O X, qual que é o outro? O outro é o potássio. Então, cá é o potássio. Número atômico 19 e uma massa também 41. E ele falou o quê? Que o X e o potássio são o quê? Isótonos. E aí, Xa? Como é que eu vou fazer agora se os dois são isótonos? Lembre-se, se eles são isótonos, é o mesmo número de nêutrons. Agora, como é que eu vou saber quantos nêutrons tem o K? Porque aqui eu posso calcular os nêutrons para jogar depois para o X e encontrar a massa que ele quer. Vocês lembram como é que eu encontro o número de nêutrons aqui? É pela fórmula, A é igual a P mais n. Pronto. O X, quanto que é o A? É a massa? 41. Então, o número de massa, 41. E aqui eu vou ter o quê? 19 prótons mais os nêutrons. E quanto que vai dar essa diferença, então, se eu passar o 19 para cá diminuindo? Vai dar quanto isso aí? 22. 22, perfeito. Então, n é igual a 22. Ah, que beleza. Que coisa mais bonita. Descobri que é 22 agora. É isso mesmo. Só que agora essa informação aqui que é 22, o que você vai fazer? Vai ter que passá-la para cá. Então, se o X é isótono do K, aqui eu vou ter n igual a 22. Coloca do ladinho aqui, tá? n igual a 22. Agora, como é que eu vou achar a massa do X? É isso que ele quer saber? É. Ele quer saber a massa do X. Olha só. O que é a massa do X? É a mesma fórmula. A é igual a P ou Z mais n. A massa eu quero encontrar. É isso que eu quero saber. Os prótons eu descobri no início, porque ele era isótopo do cálcio. 20. E agora? Quanto que vale o N aqui? 22. Então, aqui eu já sei que é 22. Próton 20. Nêutron 22. Somando os dois, vai dar um número de massa igual a quanto? Então, 44. Perfeito. 42, né? 44. Não. 42. Isso aí. Então, aqui, 42. Pronto. Fechou ali. Então, você acabou de encontrar a massa do elemento químico X. Era só lembrar o que era isótopo e o que era isótono. Então, não esqueça. Isóbaro, mesma massa. Isótopo, mesmo número de prótons. E isótonos, mesmo número de nêutrons. Você pergunta aí para você, às vezes, isoeletrônicos, o mesmo número de elétrons. Tranquilo para vocês? Então, beleza. Deixa eu apagar aqui. Dá uma espreguiçada aí. Aproveitar e mandar mais um abraço agora para o pessoal da Bahia, que eu não mandei ainda. Oxente, manhã, um abraço lá para a Bahia, né? Todo mundo feliz. Para o Ceará também. Pediram, eu tinha mandado antes para alguém, né? Tinha alguém do Ceará lá. Então, a gente vai mandando um abraço. Pessoal que está curtindo aí a página, aproveita, dá uns likes aí, né? Faz a inscrição no canal para você ficar sabendo as novidades do aulaovivo.com.br. Vamos apagar aqui. Meus queridos, atenção agora. Já vou adiantando aqui para você. O que nós vamos ver? O próximo assunto, né? Lá das próximas aulas. Que é a famosa distribuição eletrônica. Lembra daquele 1S2, 2S2 que você via na escola, né? Ah, professor, pois é. Não lembro direito daquilo lá. Então, aquilo é super importante para você. Anote aí, fazendo um favor, ó. Diagrama de Linus Pauling. É isso que você vai ver agora. Vou fazer aqui no cantinho. Eu ia até trazê-lo. Mas eu prefiro fazer para explicar bem certinho como é que você faz. Por que, Chico, eu tenho que saber como é que faz aquilo? Eu não ganho no vestibular? Não. Geralmente, você não ganha nos vestibulares. Você tem que saber fazer o diagrama do Linus Pauling. Então, só ficar ligado aqui que fica bem fácil. Então, atenção aqui. Vamos escrever aí, ó. Diagrama de Linus Pauling. Então, anote aí. Pronto. Meus queridos, o diagrama do Linus Pauling está dividido em subníveis de energia. Nesses subníveis, você vai enxergar a camada e também o tal do subnível. Que são aquelas letrinhas, né? O S, o P, o D e o F. Então, a primeira coisa que você tem que lembrar aqui, ó. Quem são os subníveis que você vai utilizar? Então, ó. Subníveis. São regiões que você tem lá nas camadas eletrônicas. São quatro subníveis que você trabalha aqui. Quem são eles, professor? S, P, D e F. Isso. Oxa, como é que eu vou lembrar disso aí? Tem vários macetes para você lembrar, né? Tem um que diz que é assim, ó. Sair para dar uma fugidinha. Tá joia? Que sem graça, né? Então, vamos lá. Atenção aqui, galera. Olha só, né? Sair para dar uma fugidinha. Uns falam, subiu o preço do feijão e assim por diante, tá? Então, olha só, né? Sair para dar uma fugidinha. Ô, professor, mas tinha um numerozinho que lá em cima eu não lembro mais aquele número. É assim. Esse numerozinho que você não lembra mais é a quantidade máxima de elétrons que vai servir no subnível. Então, pense que o professor, ó, o número máximo de elétrons que eu posso colocar aqui dentro, no S, corresponde a 2. Número de cargas negativas. No P, meus queridos, atenção, corresponde a 6. Alguém lembra quanto vale o D? 10. Isso aí, parabéns. Responderam bem. Pessoa aí em casa, eu aposto que acertou também. E o F, lembra quanto vale o F ou não? 14. Isso aí. Então, 14 aqui, né? Pronto, ó. 2, 6, 10 e 14. Oxa, mas daí eu não lembro direito como que era 1S, 2S, tinha que passar umas setas, assim. Como é que funcionava? É bem fácil. Pense com o professor. Olha só. Você vai colocar aqui as camadas eletrônicas. Os níveis. Então, ó. A primeira camada. Então, a primeira camada do átomo. Primeiro nível de energia. Você vai colocar apenas um subnível. Então, olha só. 1S. É isso que você vai fazer. Acha, e depois o que acontece? Vai ser que essa regrinha é assim, ó. 1 camada, 1 subnível. 2 camadas, 2 subníveis. 3 camadas, 3 subníveis. E assim por diante. Então, vamos lá. 1 camada, 1 subnível. 2 camadas, 2 subníveis. Então, vai entrar o S e o P. A próxima vai ser S, P e D. Então, olha só. Terceira camada. 3S, 3P e o 3D. Xã, e na quarta camada? Mesma coisa. É só seguir a ordem ali. Aí fica fácil, né? 4S, 4P, 4D. E chegou aonde agora? No 4F. Aqui o cara vai dizer o seguinte. Você que está em casa agora vai dizer assim. Poxa, alguma coisa vai dar errado. Porque veja, se eu já estou na quarta camada e já usei 4 subníveis, como é que eu vou usar o quinto subnível aqui? Não precisa. Você vai usar os 4 que você tem. Então, basta você seguir a ordem. Se eu já usei os 4, quando for usar 5, continue usando os 4 possíveis que você tem aqui no exemplo. Então, olha só. 5S, 5P, 5D e o 5F. Está aí. Depois, vem a sexta camada. Lembrando que o átomo vai até a sétima camada para você trabalhar. Pode até mais. Agora que você trabalha aqui, até a sétima camada. Então, 6S, 6P, 6D e 6F. Professor, mas eu tinha visto em uma postura que não aparecia o 6F. Pois é. Mas se você ficar com medo de colocar 6F, não colocar 6F, o cara faz uma confusão já com 5, acaba errando o diagrama. Então, a dica do professor, faça normal como se existisse o 6F. Por quê? Porque você não vai ocupar o 6F na tua distribuição. Então, mesmo que eu siga a regrinha que vou usar todos eles para o 6F, você acaba não ocupando quando você for fazer as diagonais Linus Paul. Então, não se preocupe. Pode colocar aqui embaixo 6F, que no final vai dar certinho. Deixa 6F ali. E aqui, você usa até o 7S, elas param a maioria das apostilas no 7P. Então, o 7P finaliza aí. Mas, para você não fazer confusão, continue. 7P, 7D, 7F. No final dá certo. Então, pode deixar assim. E agora, o que eu vou fazer? Agora vem a parte mais importante. Agora é a hora da coordenação motora. Porque tem cara que vai traçar a diagonal e erra o traço da diagonal. Então, meu filho, se você já chegou até aqui, fez bonitinho, fez caprichado, não vá errar a diagonal. Então, olha só. A diagonal tem que fazer com calma. Começa aqui e faz assim. Desenha uma seta aqui. Depois vem para outra e vai descendo. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Chegou ali. Aí, você vai pegar agora o 2P e o 3S. Ó, 2P e 3S. E depois, Xô? Depois, ó, 3P e 4S. Agora, cuida aqui, ó. Estou lá no 3D, vim para o 4P, 5S. E vou passando as diagonais. Ó, 4D, 5P e 6S. 4F, 6P, 7S. E você vai terminar aqui, ó. 5D. Pegou aqui. Aqui em cima é o 5F. Então, meu ficou bem torto aqui. Falei para não errar a diagonal. Eu quase errei aqui. Então, atenção. Vamos ajeitar aqui, ó. Pelo meu desenho. Para você ter o 5F aqui bem certinho. Então, 5F aqui. E aí, eu passo ali. Vou chegar também no 5D e no 7P. Tá? Pera aí, só um pouquinho que eu errei aqui, ó. Não, não, não. Apaga, 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 apaga. Eu falei para o cara não errar e eu errei. E agora? Calma, meu filho. É assim mesmo. Acontece. Depois você volta. E ajeita aqui, ó. Esse tracinho, tá vendo? Tem que pegar o 5D aqui, ó. Que a pessoa não pegou. Então. Você veja que eu já mostro o erro também. Como pode ocorrer ao vivo. Então, olha só. Acontece com você também na prova. Você fica nervoso. Começa a pensar coisa que não deve. Então, ó. Peguei aqui também. E aí você vem para o 5F, ó. Aí sim. Cheguei bem certinho aqui no 7P. Vamos só arrumar esse 5. Ficou feio pra caramba esse 5 aqui, ó. Tá aí. Então, agora você tem aqui essas diagonais quase perfeitas. Veja o capricho que eu fiz aqui. Acertei bonitinho. Ô, professor. Mas e esses três que sobraram? Esses são aqueles que você não usa. Né? E aí, como é que eu vou fazer? Agora, quando você for fazer a distribuição eletrônica, você sempre vai começar aqui no final e vai escorregando aqui pro início. Final, desceu pro início. Final, desceu pro início. Anote uma coisa importante. Você que tem em casa também anote. Vamos lá. Esse diagrama está em ordem crescente de energia. Os subníveis aqui estão em ordem crescente de energia. Então, do menor para o maior. Camada 1 tá aqui. 2, 3, 4, 5. E ordem crescente de subníveis. Então, isso é importante você saber. Linus Pauling já organizou isso aí em ordem crescente de energia. Então, você já tem aí o S, o P e o F de acordo com as camadas. Depois disso aí, vem a famosa distribuição eletrônica. Que é pegar os elétrons do átomo e tentá-los encaixar aqui nesse subnível. E é isso que nós vamos começar a fazer agora. Então, só peço pra quem não copiou aqui, não copiou ainda, copie rapidinho. Nós vamos trabalhar com esse diagrama, você consultar no teu caderno, se você quiser, por enquanto. Quem está em casa e também já fez o diagrama, dá uma olhada boa. O professor agora vai começar a fazer exemplos de como que você vai usar esse diagrama aqui. Tá joia? Então, vamos lá. Todos já copiaram aqui ou não? Tranquilo? Então, beleza. Eu vou apagar por causa do espaço da lousa. Então, vou fazer aqui a distribuição. Então, depois que você montou o diagrama, cuide pra não errar a diagonal, igual o professor errou aqui nas últimas ali, né? Onde já se viu. Mas, você não vai errar. Você vai acertar. Então, olha só. Você vai fazer a distribuição desse elemento químico aqui. Vamos colocar primeiro. O tal do sódio. Olha só. Na. Número atômico 11. Veja que está no estado fundamental. Não tem nenhuma carga aqui pra você. Então, isso quer dizer o queixa. Olha só. Pra quem não está enxergando direito, Número atômico 11 do sódio quer dizer que tem 11 cargas positivas. Mas, como o vestibular está neutro, é o mesmo número de cargas negativas. Perfeito. Isso aí, galera. Então, 11 positivas, eu também tenho 11 cargas negativas. E são essas 11 negativas que você vai distribuir agora comigo. Então, olha só. Primeira coisa, você vai fazer a distribuição aqui do sódio. Camada 1. Se você pegar o diagrama que você fez no seu caderno aí e olhar na camada 1, só serve um subnível. E o número máximo de elétrons desse subnível é quanto? 2. Então, é só colocar 2 aqui. 1s2. Já lotou o subnível? Claro. Mas vai para o próximo lá, quando você for distribuir. Depois do subnível 1s, vem o quê? O 2s. Então, aqui é 2s2. E depois? 2p6. Cuido na contagem. Ó, 2 com 2 já deu 4, com mais 6 deu quanto? 10. Acha, mas tem que distribuir até o 11º, até o 11. Perfeito. Então, depois do 2p, vem o 3s. Ô, vestibar, cuidado para não chegar aqui. E não colocar um 2. Ah, porque o máximo é 2. Se você colocar 2, você conseguiu distribuir 11 ali certinho? Claro que não. Você colocou quantos aqui? 12. Então, é no último que você vai fazer o ajuste. Atenção. Então, esse 2 aqui, na verdade, tem que ser quanto? Tem que ser 1. E isso responde muita coisa para você. Principalmente quando você vai fazer a tal da ligação química, que ocorre pela camada mais externa que você tem. A maior camada que eu tenho aqui é a 3. Cuidado. Muita gente pensa, oxão, então, isto aqui é a primeira camada. Isto, que é o nível K, que é chamado também de K. Essa aqui são as segundas camadas. Não, essa aqui é a segunda camada. O átomo só tem uma camada 2. Ah, mas eu enxerguei duas aqui. É que isso aqui são os subníveis de energia. O 2s e o 2p, que estão lá na camada 2. Mas isso aqui é uma coisa só. Então, aqui é a camada L. E aqui a terceira, que é a M, o nível M, o terceiro nível que você tem aí, a camada 3. Se eu perguntar para vocês, qual é a camada de valência do átomo? Então, atenção. O que é a camada de valência? Camada de valência, eles dizem, é a última que você tem? Pense assim, é a maior camada que você tem. E a maior camada que eu tenho aqui é a 3. E a pergunta é, eu geralmente pergunto isso no vestibular. Quantos elétrons você tem na camada de valência desse átomo? E agora? É só olhar aqui. Quantos elétrons? 1. 1 elétron na camada de valência. Isso aqui indica qual é o tipo de ligação química que esse elemento faz. Por exemplo, então é super importante saber a camada de valência. Então, na camada de valência, eu tenho 1 elétron. Perfeito. Então, tranquilo para você fazer a distribuição. Vamos lá. Vamos para o próximo exemplo aqui, que aparece muito para você também. Esse aqui cai bastante porque é uma distribuição que, entre aspas, parece que vai ficar um pouquinho diferente. Quem é ele, Sean? Coloca aí, F. Aí, quem que é o F? É o ferro. Olha só. Número atômico, 26. Então, lá na tabela periódica, o metal de transição, bem no centro da tabela, que você tem na parte superior, no centro, está o átomo de ferro ali. Aquele grupo do meio dos metais de transição. Então, o átomo de ferro, você vai fazer a distribuição para ele até o 26º elétron. Então, vamos apagar aqui. Já pode começar a fazer até o 26º. Vai lá. Ver como é que vai ficar isso aí. Faz com calma, porque aqui, geralmente, o cara erra. Então, tem que tomar muito cuidado aí, quando você for trabalhar com o átomo de ferro. Olha só. O vestiba, quando você for começar, né? Sempre atenção no diagrama. Siga aquelas setas. Porque aquelas setas vão salvar de você depois, ó. Porque os caras querem fazer direto e erram aqui. Então, ó. 1S2. Vamos lá. 2S2. Aí depois, 2P6. Isso aí, ó. 3S2. Alegria aqui, ó. Vamos lá. 3P6. O vestiba, com calma agora, porque aqui que é o erro. O cara chega no 3P, não dá uma vontade de jogar um 3D ali bem rapidinho, porque está no embalo, o cara está nervoso, rapidinho no vestibular. Chegou aqui, 3D10. Cuidado. É 3D10. Tem que tomar cuidado. Depois do 3P, quem que apareceu no teu diagrama aí, para você, seguindo a ordem lá? 4S. Perfeito. Vou continuar aqui desse lado, ó. 4S2. Até aqui, deu 20. Aí depois do 4S2, aí retorna a camada 3. Mas não esqueça, está em ordem de subnível isso aqui, energético. Então, ó. 4S2. 3D. Cuide para não errar a conta aqui também, né? Até que deu 20. Tem que chegar até o 26. O máximo é 10. Que bom. Então, eu posso usar até o máximo aí. Mas eu só preciso de quanto? Só mais 6. Então, ó. 3D. 6. Pronto. Se você passou por isso aqui, já fez uma boa parte. Agora, o que que eles complicam para você no vestibular? O cara chega ali e a primeira pergunta que vai aparecer. Quantos elétrons tem a camada de valência do átomo de ferro? Aí é aquela alegria. O cara vem aqui, já olha. 3D6, o último. Que beleza. Tem 6 elétrons. Você pega a tua prova. A letra E está escrito. 6 elétrons. Você assinala. Sai feliz da vida. Teu colega também assinala. Sai abraçado, né? Vão comemorar no final do vestibular. Todo mundo junto. Saiu o gabarito. É, pois é. Letra E. O quê? Letra A. O cara diz, não. A prova está errada. Vou entrar, né? Vou entrar contra a banca. Alguma coisa está errada ali. Será que você tem só, aliás, ou tem tantos elétrons assim na camada de valência desse átomo? Será que são 6 elétrons aqui? Acha, mas o último que eu distribuiu, 3D6, deve ser. Cuidado. O que que é a camada de valência? É a maior camada que você tem no átomo. A camada, galera, o que indica é esse número aqui, ó. Camada 2, camada 3. Ó, a camada 3 está aqui ainda, ó. Quem que é maior que a camada 3 aqui? 4. Perfeito. Então, atenção. Isto aqui, ó, é a camada de valência. Ah, mas não está por último. Não tem problema. Ele está em ordem de subníveis de energia. Então, aqui, o 4 é a camada de valência. Então, atenção, quantos elétrons tem ali? Dois. Então, na camada de valência, eu tenho dois elétrons. Agora, como está em ordem crescente de energia, o subnível de maior energia é o 3D. Mas camada de valência é o número aqui da frente. Então, se perguntar, qual é o subnível de maior energia? Está em ordem crescente. Então, é o 3D, não é o 4S. Então, isso aqui é o subnível de maior energia. Só você escrever aí. Oi. Aí é que está. A pergunta que fizeram aqui agora, para quem está em casa, foi a seguinte. Se o elétron de maior energia é o mais fácil para ser mudado, é isso? Quem perguntou, só para o professor saber. O elétron de maior energia que você tem é verdade. É esse aqui. Mas ele não é mais fácil de ser mudado pelo seguinte. Porque a camada 4, ela é mais externa. Então, ela está acima da 3. Quando você vai perder o elétron aqui, por exemplo, começa perdendo da camada mais externa. Então, o mais fácil para sair seria o elétron da camada 4. E não do subnível 3D, que pertence à camada 3. Mas é claro, em ordem de energia, eles, esses 6 aqui, são os mais energéticos que você tem. Se você comparar com esses dois do subnível 4S. Essa aqui é a diferença, tá? Mais energético. Agora, a camada de valência são esses dois. Esses que são mais fáceis de serem removidos. Tá legal? Galera, é isso então. Finalizou aqui a aula de química. Na próxima semana, nos vemos com a continuação dessa distribuição eletrônica. Distribuir cátio e ânion. Um abraço para você. Não esqueça de fazer a inscrição no portal. Tá joia? Um abraço para o Sean e o professor de química A. Na sequência, nós vamos ter a aula agora de gramática. É isso? Então, beleza, professor, manda um abraço para todos. Se inscrevam no canal e deem uns likes na página, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.